Bem-vindo ao meu mundo, casebro. Havia comida. Já está aqui o gajo. O gajo está aqui fora. Mato. Claro. É, 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 ele mora. Eu vou aí ter já. Olha, esta cama não há de ninguém, esta cama não há de ninguém. Esta é fibra. Esta cama grande é minha. Esta cama grande é minha. Fibra da fibra. Venham cá. Rápido. Eu estou aí, puto. Estou aqui. Já estou aqui. Já nem estou lá dentro. São dois. Não é só um. É só um. Está parado. Nem por baixo da água. Diz aí o gajo. Só uma vez que nos começa a afetar. Não. Eu estou a olhar para o. Para o barraco. Está bonito. Mata. Foda-se. Como é que eu vou resolver isto? Será que eu vou resolver isto? Eu estou a ver tipo o gajo duplicado. Da sua efeito de água. É. É xixis. Tens o martelo. Eu estou aqui à frente do barraco. Como é? É para ir ou não? Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estás a ver? Está aí, está aí. Ao lado dessa coisa. Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Atrás de ti. Atrás de ti. Estás a ver? Estou a ver. Estou pela câmera. Estou a meter a câmera do lado. Queres ir? Bora. São dois. São dois. Fodeu. São dois. São dois. São dois. São dois. São dois. Não. Já entrou. São quantos. São quantos gás, meu. Ele está só de aplicar, moço, alto-cheat! WTF, WTF? Tira a presa. Não, não, não. Ele está a nascer. Não, não está. Não está, puto. Estava a gravar. WTF, mano? Deixa-me gravar isto, Auto-F10. Não, Auto-F10.